Fala ai galera beleza, aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skywars Eu to aqui no Skycraft para soldar arroz e será um seguinte Depende que a noite é essa quinta-feira e amanhã de sexta é provavelmente que vão ficar sem vídeo Tá Porque eu vou ficar atento em me apresentar lá no excércico galera Ai talvez não tenha tempo se eu pensar vídeo preparado para vocês Então ai a gente vai ficar 100k Ai seja fim de semana que ai vai ter vídeo normal Se insistem na possibilidade até sexta também tem enquanto eu tiver em casa Até o grave para vocês Então seca de enrolação bora lá Pra que que não viu o último vídeo de Skybox nós pensemos duas partidas nesse mapa Galega Quero ver se eu penso essa Tipo Último feat eu peguei e eu fiz esse coco com as faces galera Você escreveu que eu fiz Qual que eu fiz Depois que vocês assistirem esse vídeo vão lá cá Obrigado Tchau No No Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cá Fá bom